Informação confirmada é que o Flamengo fez uma sondagem para comprar Gonçalo Montiel. Já não chega ao Brasil para assinar contrato com o Mengão e já pode, inclusive, ser uma opção para o técnico Tite. Hoje, segunda-feira, a Seleção Brasileira agora, porque teve estreia do técnico Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira e uma estreia extremamente animadora. Agora, eu vou ser bem sincero, nas minhas bets, nas minhas apostas lá no site da KTO, eu botei vitória da Inglaterra. Não vou negar para vocês, não vou ficar aqui falando, não, sempre acreditei na Seleção Brasileira. Não acreditava numa boa estreia da Seleção Brasileira, estava torcendo para o Dorival Júnior não ser goleado, porque eu tenho certeza absoluta que vários jornalistas em várias redações por aí já estavam até com a pauta pronta. Dorival não é o técnico ideal para a Seleção Brasileira. Pois é, mas o treinador mostrou ao contrário, mostrou sim que ele é técnico para a Seleção Brasileira. Uma baita estreia, mesmo com muitos desfalques. Os dois goleiros, Alisson e Ederson, Marquinhos, zagueiro, desfalque, Casimiro Volante, desfalque. Muitos desfalques extremamente importantes. Mas, assim, o Dorival Júnior, com pouco tempo de trabalho, conseguiu fazer um bom time diante da Inglaterra, a forte Inglaterra, que não perdia desde a Copa do Mundo. O Flamengo. A Seleção Brasileira foi lá, venceu por 1x0, um placar magro, mas uma vitória extremamente maiúscula. Quero destacar Lucas Paquetá, na minha opinião, o melhor em campo, jogou muita bola. Destacar, obviamente, Fabrício Bruno, que partidaça do zagueiro do Flamengo. Partidaça. Alguns números aqui do Sofáscoa dizem o seguinte, Fabrício Bruno ainda não sofreu gols e não sofreu dribles em 859 minutos jogados em 2024. 10 jogos, 0 derrota, 93% de acerto no passe, 49 ações defensivas, 15 interceptações, 1 cartão amarelo apenas, 0 erro defensivo grave. Gente, a temporada do Fabrício Bruno até o momento é absurda. E eu ouvi muita gente dizendo, inclusive aqui, muito comentário aqui no canal Vainé Casagrande, que o Fabrício Bruno era um bagre, que o Fabrício Bruno não servia, que com a chegada do Léo Ortiz, o Fabrício Bruno iria para o banco. E eu sempre falei, vocês não valorizam o Fabrício Bruno da maneira correta. Não é craque, não é gênio, mas não é pereba. Muito pelo contrário, um jogador extremamente irregular. Mostrou isso na seleção brasileira, estreando com a amarelinha, diante de um forte adversário, com 28 anos, nunca jogou na Europa. E mesmo assim, bateu de frente um forte poder ofensivo da Inglaterra. Tudo bem, a Inglaterra tinha alguns desfalques importantes, beleza. Mas mesmo assim, com jogadores considerados craques. O Bellingham, por exemplo, jogador tido como principal jogador no momento, no futebol mundial, mas o Fabrício Bruno fez uma partidaça. Então eu vou deixar aqui minhas palmas para o zagueiro do Flamengo. É isso, independentemente do que aconteça diante da Espanha. Mas acho que o Dorival Júnior merece a confiança. O Fabrício Bruno merece a confiança dos torcedores do Flamengo. Nem acho que o Fabrício Bruno vai estar na próxima Copa do Mundo, não. Não acho isso. Não acho mesmo. Talvez nem na próxima convocação. Mas isso mostra que aqueles críticos ao Fabrício Bruno, os críticos ao Dorival Júnior, estavam errados. E vou além. O Dorival vai conseguir fazer algo que muitos treinadores não conseguiram. Nem o Tite conseguiu durante a passagem dele pela Seleção Brasileira. Unir novamente a Seleção Brasileira e o povo brasileiro. Muito tempo que isso não acontecia. E o Dorival vai conseguir fazer isso. Vocês vão se recordar disso que eu estou falando para vocês. Vamos agora falar de Flamengo. Por quê? Tem alguns jogadores do Flamengo que se destacam na categoria de base, que são tratados como joias, que já começa muita especulação. A bola da vez é Lohan, que se destacou aí no título da Libertadores Sub-20. Para mim, um jogador muito bom. Acho que na base ele sobra mesmo. A grande questão é se ele vai conseguir se firmar no time principal do Flamengo, que não é porque o jogador é muito bom que ele vai conseguir se firmar. Não tem isso. O time do Flamengo é muito elevado. Poucos jogadores destaques da categoria de base estão conseguindo se firmar na equipe principal do Flamengo. Pouquíssimos mesmo. O próprio Matheus França não conseguiu desenvolver aquilo que todo mundo esperava, embora tenha sido vendido por uma venda milionária. Mas não desenvolveu aquilo. O Lázaro também, que hoje está no Palmeiras. Mas enfim, Lohan é a bola da vez. E aí o Manchester City, muitos dizendo que está de olho nele. E saiu hoje uma notícia que o Lohan havia recusado uma renovação com o Flamengo. Eu vou trazer aquilo que eu tenho de informação junto à diretoria do Flamengo e aos representantes do atleta. O Flamengo, de fato, vem conversando com o Lohan para renovar o contrato dele, mas em nenhum momento os representantes do atleta ou o próprio jogador negaram uma proposta. Muito pelo contrário. A tendência é até que renove em breve. O contrato atual dele, já falei isso aqui em vídeo anterior, o contrato atual dele vai até dezembro de 2025. Não é um contrato longo. Muito pelo contrário, é curto. Daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Mas o Flamengo vai resolver isso ainda no primeiro semestre, galera. Estamos no dia 24 de março. Talvez em abril ele já assine a renovação de contrato dele. Confesso para vocês que não sei o novo tempo do novo contrato. Eu estaria mentindo para vocês se eu falasse que eu sei. Até porque não teve nem acordo ainda. Mas a informação que eu tenho é que não procede isso dele ter recusado a proposta do Flamengo por uma renovação de contrato. Outra informação aqui para a gente finalizar nosso vídeo. Gabigol no Palmeiras. Saiu mais uma notícia hoje que o Palmeiras está interessado no jogador. Galera, eu vou ser bem sincero. Eu converso com pessoas no Palmeiras, converso com pessoas no Flamengo e até mesmo com pessoas ligadas ao jogador. Tudo que sair agora estará sendo chute. O Palmeiras nega que nesse momento tem interesse no Gabigol. O Flamengo diz que tem interesse em renovar e que vai resolver isso na melhor hora possível. Bota aí entre aspas, porque a gente não sabe que melhor hora possível será essa. E o Gabigol, a gente sabe que vive aquela expectativa de renovar. Mas sempre deixando o futuro em aberto. Todas as entrevistas do Gabigol nessa temporada, seja em podcast, seja para Libertadores, lá para Comebol, todas ele deixa o futuro em aberto. Eu acho até que está certo ele fazer isso. porque se ele garante que vai renovar e depois não renova, pega mal para ele com a torcida do Flamengo. Eu acho certa a postura do Gabigol. E outra, ninguém vai ficar para sempre em nenhum clube não, galera. Uma hora o Gabigol pode sair. Se ele vai sair em 2025 ou não, eu não sei. Em 2024 ele não sai. Isso eu garanto para vocês. E acho extremamente difícil para não dizer impossível ele assinar um pré-contrato para sair de graça ao término da temporada. Já falei isso para vocês. Embora seja permitido pela lei o cara assinar um pré-contrato com seis meses antes do fim do contrato dele com o atual clube, mas nos bastidores isso no futebol é visto como algo muito sério, digamos assim. Quando um jogador faz isso, é porque ele não tem, como que eu posso dizer, a menor relação com o clube atual, sabe? E não é o caso do Gabigol muito. Pelo contrário, o Gabigol é tido como o segundo maior ídolo da história do Flamengo para muitos. A relação é muito próxima, sabe? Para o Gabigol fazer isso, ele estaria assim pegando a idolatria dele e rasgando. Duvido ele fazer isso. Mas, mas, o contrato dele vem esse dezembro e ainda há a incerteza se ele vai continuar em 2025 ou não. Nesse momento, o Palmeiras não fez nenhuma proposta e acho até, cara, assim, para ser bem sincero, eu não vejo o Abel Ferreira pedindo a contratação do Gabigol. Não é perfil de jogador que o Abel Ferreira gosta de ter em seu elenco. Ah, que perfil, Vine, a gente sabe. Perfil, digamos, mais agitado. Pois é. Vocês acham, por exemplo, que o Abel Ferreira iria gostar de saber que o Gabigol está lançando música em uma temporada difícil do Palmeiras. Enfim, estou levantando uma bola aqui. Eu não vejo. No futebol, tudo é possível, de repente, uma conversa. Mas, em 2024, Gabigol deixar o Flamengo ir para o Palmeiras é impossível. Beleza, galera? Uma ótima semana a todos vocês. vou aqui agora falar sobre Gonçalo Montiel, porque esse assunto está dando o que falar. O que acontece é o seguinte, gente, a informação que saiu essa semana é que o Flamengo queria comprar o Montiel, que o Flamengo quase comprou o Montiel, que o Flamengo quer o Montiel. Conversei com pessoas do futebol do Flamengo que me disseram que, sim, houve uma sondagem a Gonçalo Montiel na janela de transferência de janeiro, e que não só o aspecto financeiro, como outras coisas, pesaram para o não avanço da negociação. A informação que saiu na Inglaterra é que o Flamengo segue interessado no jogador e que o Nótiga estaria disposto a pedir 7 milhões de libras pelo atleta. 7 milhões de libras hoje daria mais ou menos aí 44 milhões de reais. E daí eu queria saber de você, você pagaria 44 milhões de reais ou você acha que o Flamengo deve pagar 44 milhões de reais pelo Gonçalo Montiel? Se você fosse o Flamengo, você pagaria ou não esse valor pelo jogador? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós e a sua opinião é de muita valia para a gente aqui também no canal. Então, você pagaria ou não 44 milhões para contratar Gonçalo Montiel para ser o novo reforço do Mengão? Comenta aí. Vale lembrar que o jogador está no Nótiga, na Inglaterra. Ele que já teve passagem pelo River Plate foi campeão do mundo com o Argentino. O cara que bateu o último pênalti da Copa, fi. É. Jogador de personalidade. É um jogadoraço, assim. É um lateral direito e tanto. Eu queria muito ele no Flamengo. Você, traria ou não o jogador por 44 milhões de reais? É mais ou menos o valor que o Nótiga quer receber pelo atleta. Vale lembrar que o Nótiga pagou, se não me engano, 9 milhões de libras por ele. Daí, evitaria ali que o Nótiga tivesse um prejuízo maior com o atleta. Ele tem sido muito contestado no Nótiga, né? Algumas pessoas gostam, outras não. Ele atua alguns jogos bem, outros jogos não tão bem. Mas eu acredito que no futebol brasileiro esse cara iria sobrar, assim. Pela qualidade, pela vontade, por tudo. Acredito muito aí nele. jogando no futebol brasileiro, ele iria sobrar. Bom, ontem, todo mundo... Hoje, todo mundo se reapresenta no Ninho do Urubu. Tem treino marcado já pra hoje. O técnico Tite já começa a preparar a equipe pra semana que vem. Vale lembrar que o Flamengo começa no sábado, a final do Campeonato Carioca, na terça. Joga contra o Milionários da Colômbia, na Colômbia, e no domingo, e no outro sábado, na verdade, parece que vai mudar essa data, no outro sábado, na verdade, tem a final, a finalíssima aí do Campeonato Carioca, e aí acabou o Campeonato Carioca, na próxima semana já começa o Campeonato Brasileiro. Então, abril, o Flamengo tá com o mês de abril aí, completo e repleto de programação, de coisas, e é importante. A gente joga o Campeonato Brasileiro, primeiro jogo contra o Atlético de Goianiense, segundo jogo, se não me engano, Maracanã contra o São Paulo. Cara, o Campeonato Brasileiro é o seguinte, todo jogo a gente tem que jogar pra ganhar. Todo jogo a gente tem que tentar ganhar, porque cada três pontos é importante. Os mesmos três pontos que a gente ganha no começo do campeonato são importantes nos mesmos três pontos que a gente tem que ganhar no final do campeonato. Então, é a gente já começar o Campeonato Brasileiro com essa mentalidade, fazer a nossa parte, vencer os nossos jogos, enfrentar os nossos adversários, já que a gente enfrenta São Paulo e logo depois a gente enfrenta o Palmeiras, já no começo do campeonato, na terceira rodada já é Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque. Então, assim, é fazer a nossa parte, é fazer o que a gente tem que fazer, é jogar duro, é correr atrás e, o principal de tudo, o principal de tudo é a gente estar sempre apoiando o nosso Mengão. Então, o time volta a treinar hoje, já visando esse jogo contra o Novo Iguaçu e esse jogo contra o Milionários da Colômbia. Ganhar na Libertadores fora é importantíssimo. Se a gente conseguir ganhar esse jogo na Colômbia, para o Flamengo numa terça-feira, vai ser muito bom e é claro que a gente vai estar lá na Colômbia. Eu já viajo na segunda-feira de manhã cedinho, chego na segunda, meio-dia na Colômbia já, com as informações, com as notícias, com tudo para vocês e, é claro, sempre. Saudações rubro-negra, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, você que ainda não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente, fechou? Comente aí, pessoal, também o que você acha a respeito dessa contratação do jogador Montiel, que pode estar sendo mais um reforço para a equipe do Flamengo, um cara que joga de lateral direito, então eu quero saber a sua opinião, que você acha a respeito dessa contratação, beleza? Comente aí, pessoal, deixe sua opinião nos comentários, que é muito importante, é um grande jogador, que pode chegar aí para reforçar a equipe do Flamengo, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês que estão aí do outro lado, que você acha a respeito dessa contratação. Comente aí, deixe a sua opinião, que é muito importante, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, se Deus permitir, pessoal, o Machado voltarei com mais informações do nosso Mengão.